Música Miuna tu és linda, mas não exagera Me fazes vida a caridade e estás muito a desejar Já não sei mais o que faço pra mudar esse teu gênio Mas só levo prejuízo Dá uma assinão, não faz isso não Tu abusas porque sabes que sou teu fã Mas quem corre por gol, nunca se cansa não E por isso eu não vou te largar não Dá uma assinão, não faz isso não Tu abusas porque sabes que sou teu fã Dá uma assinão, não faz isso não Tu abusas porque sabes que sou teu fã Eu vou parar de dançar e dançar a tua música Se eu for sofrer eu vou sofrer Mas eu não quero te perder Eu vou parar de dançar e dançar a tua música Se eu for sofrer eu vou sofrer Mas eu não quero te perder Eu vou parar de dançar Vou dançar a tua música Eu vou parar de dançar Desculpa se eu tô chato Mas sem ti eu fico gato Eu vou baixar a guarda e deixar você dominar Porque só me sinto vivo Quando tu estás do meu lado Minha pequena Dá uma assinão, não faz isso não Tu abusas porque sabes que sou teu fã Mas quem corre por gol Nunca se cansa, não E por isso eu não vou te largar, não Eu vou parar de dançar E dançar a tua música Se eu for sofrer eu vou sofrer Mas eu não quero te perder Eu vou parar de dançar E dançar a tua música Se eu for sofrer eu vou sofrer Mas eu não quero te perder Não, 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 não Eu vou parar de dançar Vou dançar a tua música Eu vou parar de dançar Eu vou parar de dançar A CIDADE NO BRASIL